Olá, muito boa noite. Na prática, a reforma trabalhista parece ter simplificado o dia a dia dos operadores do direito. Nessa fase inicial, no entanto, muitas dúvidas ainda permeiam estas relações de empregados e patrões. No programa de hoje, vamos falar sobre a reforma trabalhista na prática. Para isso, estão aqui conosco o advogado empresarial Vinícius Boeira e também o advogado especialista em direito do trabalho e integrante da Comissão de Justiça do Trabalho da OAB, Rafael Yamashita. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp, envia sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, 984516352. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer em estar de volta ao programa. Novamente, Vinícius aqui, sejam bem-vindos. Notícias dessa semana dão conta que a reforma trabalhista tem quase mil propostas de mudança. A medida provisória que modifica a reforma tem, então, 967 emendas e a maioria delas tem o trabalho intermitente como alvo. Eu queria que vocês iniciassem o debate comentando esses dados, por favor. Bom, boa noite. Eu acredito que o contrato intermitente, ele seja um dos pontos mais polêmicos dessa reforma trabalhista. Porque é uma matéria nova, é uma matéria que não era abarcada pelo nosso direito. É uma forma nova de se estabelecer um contrato entre patrão e empregados. E, então, além desse aspecto da novidade, a forma que ela se propõe a ser aplicada no país gera uma certa insegurança na população. Eu fui, digamos, eu morei um ano na Inglaterra para estudos e eu fui contratado para trabalhar lá no regime de contrato intermitente. Na Inglaterra, eles chamam de contrato de zero hora. Eu, pessoalmente, eu duvido muito que no país aqui vá funcionar, por diversas razões, inclusive culturais. E eu vi anúncios já de empresas praticando a tentativa desse contrato intermitente, no qual elas oferecem impostos de trabalho, enfim, para índice, seja lá o que for, com salários de R$100 por mês. Então, como eu fui, digamos, um trabalhador sob esse tipo de contrato, eu sei que com essa remuneração e com as horas que são oferecidas por mês, para te manter uma dignidade mínima de remuneração, tu tem que ter aproximadamente 10 empregos distintos. Nossa! Tá. É uma remuneração muito baixa. E com uma hora oferecida muito baixa também. São, em média, 4, 5 horas por mês de trabalho. Perfeito. Vinícius. Bom, Lilian, essa MP pode receber emendas até as 20 horas. Ou seja, ainda devem estar entrando emendas. O número final nós só vamos saber depois das 20 horas da quantidade de emendas que vai sofrer o texto da MP 808. Grande parte delas, já que nós estamos iniciando a abordagem do assunto através do contrato intermitente, eu vejo que o contrato intermitente já existe, de fato, no Brasil há muito tempo. E agora, a nova legislação veio trazer para dentro do texto legal e legalizar essas relações de trabalho que já ocorrem na prática. E eu cito dois exemplos assim que me ocorrem, até porque são clientes nossos que praticam esse contrato e viviam antigamente na ilegalidade. Empresas que fabricam elevadores, escadas rolantes, equipamentos de elevação, de transporte vertical, como se chama, eles fazem a fabricação do equipamento, a instalação do equipamento, a montagem do equipamento e depois a manutenção do equipamento, para que esses equipamentos são equipamentos que necessitam, até por força de lei, uma manutenção preventiva constante. O profissional que faz a instalação do equipamento, ele não é o mesmo que faz a manutenção do equipamento, porque a instalação do equipamento, esticar cabos, puxar, ou seja, é uma mão de obra muito especializada, que não é a mesma que faz a montagem e não é a mesma que faz depois a manutenção. Só que uma empresa de médio, pequeno porte, que fabrica elevadores, nós temos dezenas no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, isso me ocorre, mais de 10 empresas só no Rio Grande do Sul que fabricam elevadores, elas contratam o mesmo profissional, quase todas elas, para fazer as instalações. E ele não tem, antigamente, até o dia 11 do mês passado, eles não tinham a legalização dessa relação de trabalho, ou tinham que exigir que o próprio trabalhador colocasse uma empresa individual e oferecesse nota, ou ficariam no risco de receber uma reclamatória trabalhista logo após. Então, este serviço é um serviço que é uma prova de que o trabalho intermitente funciona. Outra coisa, empresas que fabricam chocolates, principalmente para chocolates e para Páscoa, são empresas que trabalham muito num período de novembro até a Páscoa, e depois da Páscoa entram praticamente numa inatividade, fazem só manutenção de equipamento, desenvolvimento de design, para embalagens. Este tipo de empresa trabalha muito forte num determinado período do ano e em outro período não. Os profissionais que trabalham para este ramo de atividade tem que ser trabalho intermitente, porque senão todos os anos você vai ter que treinar a mão de obra, contratar gente, você gasta muito dinheiro e muita energia para fazer essa contratação, esse treinamento, que se você tiver o contrato intermitente e puder contar sempre com os mesmos trabalhadores, não haverá necessidade. Então, esses são dois exemplos que me ocorrem agora, neste instante, já que o assunto iniciou pelo trabalho intermitente. Então, eu vejo que realmente, apesar da modificação da legislação ter sido muito tímida, ela veio para beneficiar e para legalizar as relações de trabalho, e muito mais para beneficiar o empregado do que o empregador. Mas, doutor, esse último exemplo que tu deste agora sobre o aumento excepcional do trabalho, não seria resolvido pelo contrato temporário? O senhor não entende que poderia ser resolvido? Não, antigamente se fazia com contrato temporário, mas exatamente esse é o problema. Todos os anos, por volta de setembro e outubro, essas empresas que trabalham fabricando chocolates para a Páscoa, têm que desenvolver uma energia muito grande e um custo muito alto de contratação de pessoas por prazo determinado, treinamento desse pessoal, e depois colocar esse pessoal em produção. Alguns vão ter que ser substituídos porque não se adaptam, como é normal em qualquer atividade humana. E isso acaba com o contrato intermitente. As empresas, a partir de agora, poderão contar sempre com os mesmos profissionais nas mesmas épocas do ano. Mesmo no contrato temporário também poderia, bem da verdade, né? Só muda a forma de contratação, bem da verdade, né? É, na verdade, na prática empresarial, o custo empresarial, ele é muito significativo. Principalmente num país como o nosso, onde nós temos o custo de tributação na faixa de 35%, segundo dados da Receita, de maneira rasa. E se nós formos analisar de maneira ampla, colocando, inclusive, os sobrecursos que a empresa tem, eu chego a avaliar que nós podemos chegar a 44% do PIB. Mas aí nós estamos falando de problemas fiscais, tributários, relacionados ao salário, claro. Não, não é os 44%. A empresa, eu como advogado empresarial, eu tenho que analisar a totalidade, a globalidade, a universalidade do problema empresarial. E o principal problema que o empresário enfrenta é adaptar o seu preço de venda ao custo. Porque quem dita o preço de venda é o mercado. Não adianta nós tentarmos vender um copo a 50 reais que ninguém vai nos comprar, porque em qualquer lugar de Porto Alegre, tu vai comprar um copo desse a 10 reais. Então, o meu limite é 10 reais. Eu tenho que, daqui, caminhar para trás e achar os meus custos. Aonde eu consigo reduzir os custos, eu vou ter que reduzir. Eu vou reduzir o custo na diminuição da necessidade de treinamento de pessoal, de recontratação, de... Todo o custo que envolve de inserir um novo trabalhador numa empresa. Sim, mas o que eu questiono é que se trata de um problema, claro que o senhor tem como... Advogado empresarial, o senhor tem que ver como um todo, né? Mas ele bate muito na questão fiscal e tributária. São aqueles apetrechos que circulam o salário, a remuneração do trabalhador. Para o trabalhador ter a segurança de saber que todos os anos ele vai ter, numa determinada empresa, seis meses de salário assegurado, do que ele ter que ficar seis meses sofrendo no desemprego e torcendo para que ele seja recontratado. Para o trabalhador, é a melhor coisa do mundo. Ele tem a segurança de que ele já tem o contrato dele assegurado. Para o trabalhador, é o melhor dos mundos. Eu digo com a experiência própria de quem viveu o contrato intermitente. O contrato intermitente, tu pode ter um contrato com a empresa, mas tu não tem a garantia de trabalho. E se tu não tem a garantia de trabalho, tu não tem a garantia de remuneração. Teve uma empresa pela qual eu fui contratado lá que eu simplesmente não era chamado. Eu tinha um contrato ativo, de repente, para índices do governo. Era um posto que estava preenchido. Mas para efeito de remuneração para o trabalhador, nenhuma. Isso é um caso específico, senhor. E eu digo isso. Eu estou citando ele em exemplo. Eu digo isso. E também ele rebato esse seu argumento, porque o trabalhador, como o senhor iniciou, teria que ter 10 empregos. Um trabalhador intermitente pode até ter 20 empregos, porque ele vai ser chamado em um determinado tempo, vai ter um prazo para responder, e o mínimo que a empresa vai ter que chamar é 3 dias. E ele vai poder dizer, não, não aceito agora, não posso porque eu estou trabalhando para outra empresa. Exato. Isso cria um outro problema, na realidade, no sentido... Para o trabalhador, é muito vantajoso. No sentido de que, a partir do momento que você recusa o chamado de um empregador, pode te criar um problema com ele, por estar atendendo a outro empregador. Ele pode não te chamar e, mesmo assim, manter o contrato ativo e não fazer a dispensa. Eu citei um exemplo agora de empresas elevadoras que todas elas contratam o mesmo trabalhador para fazer. E nenhuma delas vai deixar de contratar ele... Sim, são situações específicas, né? Exatamente. A gente tem que usar aquela expressão do Hans Kelsen que diz que nós temos que ter um imperativo categórico. Não é o que é bom para mim, não é o que é bom para a Lili, não é o que é bom para o senhor. Nós temos que pensar o que é bom para todos, para a coletividade. Em algum momento vai ser ruim para alguém, mas, de maneira geral, tem que ser bom para a coletividade. E eu vejo que esta norma é uma norma que beneficia, de maneira geral, todos. Agora, especificamente, em algum determinado momento, claro que pode causar prejuízo, como qualquer norma causa prejuízo a alguém. Na Inglaterra, e eu tomo como base lá, porque foi lá a minha experiência, né? Aqui no Brasil a gente está falando em modernização, né? O que, na minha opinião, é um falso dogma, porque na Inglaterra, por exemplo, eles já estão tratando de acabar com o contrato de zero hora. Foi uma situação que eles viram que não funcionou. Eram subempregos, são os considerados subempregos, né? Que, basicamente, imigrantes trabalham lá, entendeu? Só para deixar bem claro para o público, então, como é que era antes, né? Porque o trabalho intermitente é uma das novidades aí, né? Que veio com a reforma. Como é que era antes? Como é que funcionava antes? E por que o trabalho intermitente é o alvo da maioria das emendas? Na opinião de vocês? Bom, o contrato intermitente, ele não tinha previsão. Não existia previsão, tá? Como eu falei na abertura, eu acredito que o contrato de trabalho intermitente, ele é um dos principais alvos, porque ele é o novo. Não se tem ainda a segurança de como ele vai ser aplicado, por quem vai ser aplicado. A gente tem que esperar para ver como o nosso mercado de trabalho vai absorver esse tipo de contratação. A gente não sabe nem se para o próprio empresário vai ser eficaz. Se vai despertar interesse no trabalhador em se submeter a esse tipo de contratação. É, eu concordo com o doutor. Uma das poucas coisas que inovou esta reforma foi a existência do contrato intermitente, porque isso realmente não existia. Eu me lembro agora de uma outra inovação, que foram mínimas as inovações, que também é... Não, o home office na prática já existia também. Mas é a questão da prescrição da... Intercorrente. Prescrição intercorrente dos créditos trabalhistas, já na fase executória. Porque nós tínhamos uma única pena imprescritível no Brasil, que era o devedor trabalhista. Esse morria devendo. E, inclusive, a dívida atacava até o espólio que ele eventualmente deixasse. Agora passa a existir uma única possibilidade de prescrição desses créditos trabalhistas. Então, foi as duas áreas onde, acredito eu, e me recordo agora, neste momento, que efetivamente alterou a legislação. O resto tudo já na prática existia, já era corrente. As áreas de tecnologia utilizam o home office ou o teletrabalho, como se utiliza na nomenclatura, há muito tempo. Principalmente na área de tecnologia, na área de bancos, os funcionários da área de tecnologia trabalham em casa. E por que tantas emendas, então, envolvendo esse trabalho intermitente? Na sua opinião, quais são os aspectos negativos? O que a medida busca garantir nesses casos? Na verdade, nós tivemos muitos ataques durante o trâmite da nova lei. E ela acabou passando, sendo aprovada na Câmara e no Senado. E essas pessoas, esta visão de mundo que não concordou com a mudança, continua atacando. Mas, por ser uma matéria muito nova, ela precisa ser disciplinada ainda. Ou seja, ela primeiro vai ter que existir o contrato, vai ter que existir uma rescisão do contrato, vai ter que ter um julgamento em primeira instância até chegar nas instâncias superiores para começar a dar um contorno de como isto vai se interpretar na prática. Nós estamos sentindo, é bem da verdade, só os efeitos iniciais de processo do trabalho. O direito do material está sendo implementado aos poucos e ainda com muita insegurança. Porque nem mesmo as empresas estão sabendo como aplicar... Porque não está disciplinada. A legislação, não existiu um processo de transição da legislação antiga para a nova. Então, doutor, o senhor falou sobre a questão da dívida, a prescrição intercorrente. Eu acho que a gente tem que analisar ela como um todo, como ela é. Então, o senhor não acredita que pode ser lesivo ao trabalhador, claro, não conseguir cobrar uma dívida porque a empresa criou uma outra empresa do grupo econômico e depositou todos os seus créditos lá porque hoje, agora com a alteração do conceito de grupo econômico, mesmo que tenham os mesmos sócios, mesma finalidade social e mesma cadeia produtiva, é ônus do trabalhador comprovar interesse integrado e comunhão de interesses. Que, bem da verdade, eu não faço a menor ideia do que seja e de como provar isso. A mudança nesta área iniciou em março do ano passado com a mudança do Código de Processo Civil porque antigamente existe uma teoria jurídica que iniciou na Inglaterra que se chama a teoria do desregado of illegal entity. Ou seja, ocorreu um caso e na Inglaterra se usa o sistema de common law, ou seja, não é existe a lei, existe o costume. E ocorreu um caso onde um empresário, para desviar a cobrança dos seus credores, criou uma nova empresa e continuava operando com o mesmo mercado, com a mesma clientela, com o mesmo produto, no mesmo local, só que era outra empresa. E aí se criou, e não existia, era algo novo, totalmente novo no mundo, isso faz mais ou menos uns 100 anos, se criou a possibilidade, lá na Inglaterra, o tribunal estabeleceu essa nova tese jurídica, esse novo instituto jurídico, de desviar, descaracterizar a personalidade jurídica para atacar os bens do sócio. Depois acabou evoluindo e se inverteu, se desconstitui a personalidade jurídica para dos bens do sócio atacar os bens da empresa. Ou seja, se o sócio é o mesmo e tem uma nova empresa, você vai atacar os bens do sócio, nem que seja através da penhora das cotas ou das ações que o sócio da nova empresa tenha. Isto era aplicado diretamente num canetaço, e não estou querendo ofender na forma de canetaço, mas o juiz decidia de maneira individual aquilo. A partir da reforma do Código Civil, em março do ano passado, tem que se estabelecer um novo processo para poder se descaracterizar a personalidade jurídica ou desconcretizar a personalidade jurídica. São duas coisas diferentes, mas muito semelhantes. A partir disso, se adotou esta ideia no processo do trabalho, porque no processo do trabalho, se adota o Código de Processo Civil como suplementar, ou seja, onde o processo do trabalho silencia, se utiliza o Código de Processo Civil. E começou-se a aplicar a nova regra do processo do civil no processo do trabalho. Isso consegue trazer um pouco mais de garantia para a sobrevivência da empresa. Porque a empresa, num conceito moderno, principalmente adotado no Brasil depois da Constituição de 88, a empresa não é importante para o dono da empresa, para os sócios da empresa, ou para os empregados da empresa. Ela é importante para a sociedade, porque ela gera riqueza, porque só gera riqueza é a empresa, não é o governo. A empresa gera tributos, a empresa gera empregos, a empresa gera uma atividade social. Então, no momento, o que nós temos que pensar é que nós temos que preservar a empresa, porque a empresa é importante, e não o empresário e nem o empregado. A empresa é fundamental. E esta adoção deste sistema de limitar a atuação do juiz na hora de descaracterizar a personalidade jurídica, é uma forma de preservar a empresa, e, com isso, todos os empregos que ela gera direta e indiretamente. Ou seja, tu pode até imaginar que num processo tu escravize ou prejudique um processo trabalhista que tenha uma pessoa, que é um ser vivo, que está lá atrás sofrendo com isso. Mas, no geral, tu consegue trazer para o conjunto da sociedade um benefício jurídico muito grande. Empresas que operam dentro de uma legalidade, ok, né, doutor, a gente parte dessa premissa, mas a gente tem que partir para a exceção também, porque eu vejo esta alteração do conceito de grupo econômico acumulado com a prescrição intercorrente no processo de execução como verdadeira chancela da fraude. Porque hoje se tornou muito fácil para mesmo sócios de uma empresa constituírem um novo grupo econômico, e neste novo grupo econômico, o trabalhador que já obteve o crédito numa ação trabalhista, ele fica impossibilitado de buscar seus créditos na empresa que tem a mesma finalidade. Nós, como operador de direito, aprendemos que a gente não pode tratar a exceção como regra. Claro. E esses são casos excepcionais, como o senhor mesmo disse, e concordo e acredito no que o senhor disse. Mas, além disso, nós temos que imaginar que ninguém de sua consciência vai deixar de pagar as suas contas, vai deixar a sua empresa quebrar, ter títulos protestados, execuções fiscais, reclamatórias trabalhistas com execuções de crédito trabalhista, execuções de processo civil e uma possível ação falimentar por boa vontade. Quando alguém quebra uma empresa e deixa de pagar, ele não está fazendo isso por vontade própria, ele está fazendo isso porque realmente o mercado impôs ou alguma ocorrência eventual impôs a quebra. As empresas quebram por N motivos. Quando a empresa quebra, ela quebra e o sócio, normalmente, é o que fica mais endividado. O que o empregado perde, normalmente, numa quebra de empresa, é infinitamente menor do que o dono, o empreendedor perde. E o empreendedor perde uma vida. Sem mensurar a dor de cada um, tanto do empresário como do trabalhador. Eu tenho situações específicas, e aí eu falo, experiência da LID diária na Justiça do Trabalho, de muitas empresas que quebraram, e quebraram não somente pela crise que a gente vive econômica no país, mas quebraram por má gestão, e que, sabendo que iam quebrar, esconderam seus bens, constituíram novas empresas, e agora nós estamos tentando buscar o crédito. Tentando se reerguer, ou seja, a pessoa não está condenada à morte, ela quebrou, não está sendo protestada, mas ela continua respirando. Ele está falando que é uma condenação à morte. Ele precisa continuar trabalhando. Até porque se tiver, a maior dificuldade de um empresário que quebra é arrumar um novo emprego. Mas existe a função social do trabalho, né, doutor? Quando ele quebra, ele vai para o SPC, para o Serasa, fica com cheque sem fundo, e a primeira coisa que todas as empresas, ou quase todas, fazem para contratar alguém é verificar o crédito dessa pessoa. Pode até ser ilegal em alguns casos, mas fazem isso e negam. Ou seja, o empreendedor, quando quebra, ele se vê obrigado a tentar iniciar um novo negócio sob pena de morrer de fome. Bom, eu agradeço, né, a inclusão desse tópico, que é muito interessante, e temos o Vinícius aqui, que é especialista, né, empresarial. Foi ótimo tratar disso. Mas só voltando rapidamente para a gente fechar, então, e não deixar ninguém com dúvida, também, em relação a isso. A polêmica, então, é muito grande nesse primeiro mês, né, com a reforma na prática, e a gente já viu aí que devem passar de mil, o número de ações, de emendas, né, a medida provisória, mas também tem ações no Supremo, né, além disso. Eu queria que você só deixasse bem claro o que se pode esperar dessa medida provisória, então, dessas emendas, e também dessas ações no Supremo. Bom, a vacácio dessa lei, ela terminou no dia 11, que começou a aplicação dessa nova legislação, né. Nós estamos falando aí de que é pouco mais de 20 dias, né. É, eu até me equivoquei disso, 11 do mês passado, não, é 11 deste mês. Temos um pouco mais de 20 dias de uma nova legislação que alterou substancialmente todo o direito do trabalho, tanto material como processual, e com menos de 20 dias nós já temos uma medida provisória com N propostas de alteração, principalmente do contrato permitente, como tu falaste no começo, então, eu fico pensando, alguma coisa deu errado, né. Quando a gente fez a alteração do Código Civil, por exemplo, foram mais de 10 anos de discussão. Houveram o chamamento de um sem fim de número de juristas para debater, né. E a legislação trabalhista foi alterada em 4 meses. Não houve um estudo de impacto econômico, não houve um grande jurista dando parecer sobre essa reforma. E agora me aparece uma medida provisória querendo alterar substancialmente. Eu não tenho como pensar diferente. Foi atabalhoada essa promulgação de lei. Perfeito. Medida provisória 808, né. 808. Na prática, a gente tem visto já desde o primeiro dia, desde o dia 11, inclusive foi notícia nos sites jurídicos, a primeira sentença que condenou o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais por pedir a mais do que realmente merecia ganhar. Que é um princípio que tem no processo civil. O que nós temos visto lá no escritório é, nas audiências inaugurais, os reclamantes acabam ou desistindo de todas as ações ou começam já desistindo de no mínimo metade dos pedidos iniciais, porque eles sabem que aqueles pedidos eram injustos. ou seja, ele sabe que ele não tinha aquele direito, mas pela excessiva quantidade de regras, pela excessiva quantidade de normas, pela quantidade exorbitante de documentos que uma empresa tem que guardar nas relações de trabalho do empregado, acaba sempre se perdendo algum documento de comprovação. E aí o reclamante o que fazia? Entrava com N pedidos mesmo sabendo que não era merecedor e a empresa não tinha como provar porque fez um documento mal feito ou porque rasurou ou porque se perdeu um documento na hora do arquivo e nunca mais se acha, deve estar dentro da empresa mas não se acha mais. E ele acabava levando. A partir desta, do dia 11, os reclamantes nas audiências inaugurais começam já a limitar os pedidos em que realmente vai continuar a ação ou encerra-se a ação. Só nisso a gente já ganha uma enorme quantidade de horas de trabalho dos advogados que fazem a contestação, dos funcionários da justiça, dos juízes e dos tempos de audiência. Só nisso já é benéfico. Tanto é que as estatísticas mostram que despencou a quantidade de ações depois do dia 11. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo. Você vai enviando aí a sua pergunta, o seu comentário, o Debate TVE. Já volta. E voltamos. Como são vistos, por exemplo, os acordos diretos entre empresas e trabalhadores preconizados pela reforma trabalhista? Tem prejudicado os empregados, o que tem acarretado a justiça do trabalho? Alguns dos assuntos em pauta no programa de hoje estão aqui conosco para debater a reforma trabalhista na prática. Já nesse primeiro mês o advogado empresarial Vinícius Boeira e também o advogado especialista em direito do trabalho integrante da Comissão de Justiça do Trabalho da OAB, Rafael Yamashita. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984-516-352. Envie a sua pergunta. Participe também pelo Facebook onde há a transmissão ao vivo. Seguindo então só com a resposta para a gente fechar então essa questão das ações, das emendas. Não, só fazendo uma emenda ao que o doutor encerrou o último bloco que a bem da verdade essas reclamatórias que tem por natureza plurima são muitos pedidos e muitas vezes alguns advogados acabam se excedendo e pedindo muito. Eu considero uma exceção na Justiça do Trabalho porque assim como em qualquer outra área profissional existem os bons e os maus profissionais e no direito não é exceção. Todas as ações. Mas a regra é que o trabalhador ele passe por uma entrevista com um profissional e esse profissional vai dizer o que ele tem e não tem de direito. Essa é a regra. A exceção de fato são aqueles advogados que acabam enchendo floreando digamos assim uma reclamação trabalhista. E outro ponto é os advogados a bem da verdade eles não desistem dos pedidos. o que aconteceu em verdade foi que existe um princípio na Justiça do Trabalho como de direito que é o tempus regit actum o tempo regio ato. Então todo mundo que tinha reclamatória atrasada para ajuizar correu e muito para ajuizar antes da vigência da nova legislação. Então por óbvio o índice de ajuizamentos caiu na semana posterior. É uma visão mas de qualquer forma é uma visão até quem fez isso acabou não tendo virtudes nisso porque a lei processual modifica a partir da publicação ou seja tanto faz a ação ter sido ajuizada dia 10 ou dia 12 ela vai ser julgada da mesma forma. É mais para efeito de direito material né doutor porque por exemplo a gente tem questões ali sobre horas em itineri por exemplo que caiu com a nova legislação. Bom eu também queria que vocês comentassem a respeito das demissões. mas o grande número de demissões que tem sido noticiados após a reforma né por exemplo no Rio de Janeiro nessa semana a Universidade Estácio de Sá comunicou nessa terça-feira a demissão em massa de 1.200 professores anunciando né a instituição tem 10 mil docentes anunciando que novos profissionais vão ser recontratados para substituí-los sob o modelo trabalhista renovado. Tem também lá no Rio de Janeiro em São Paulo na área da saúde houve muita polêmica aí em São Paulo a rede responsável pelos hospitais Bandeirantes e Leforte também no Rio o Ministério Público do Trabalho abriu investigação para apurar denúncias de demissões em massa de médicos e fisioterapeutas na rede DOR São Luís que é considerada uma das maiores do país enfim são muitos exemplos. bom essa notícia pelo menos eu vi hoje né de uma faculdade no Rio que é uma das maiores do país né acho que a estácia é a maior né eu acho que é o número de alunos é maior e a gente tem que considerar né que ela é uma das maiores instituições do país muito em função do FIES né do assistencialismo do Estado né e aí ela está pegando e fazendo a dispensa de trabalhadores para adequação à nova legislação bom são tem que ver qual é o novo contrato que vai ser proposto se vai ser o intermitente e tem a figura também agora eu estava me recordando quando começasse a ler a manchete sobre o autônomo exclusivo que é uma possibilidade que na minha opinião e a minha opinião pessoal ele é uma tem uma grande inconsistência semântica né porque se ele é autônomo ele não pode ser exclusivo porque a autonomia enfim é autônomo né essa notícia também tomei conhecimento hoje sobre a demissão na Estácio mas a notícia veio truncada ou seja a gente não sabe exatamente o que que vai acontecer e qual o motivo disto e qual é porque não há necessidade tu pode adaptar o contrato de trabalho existente à nova legislação se tu pode modificar o contrato de trabalho não haveria necessidade de demissão pelo menos visto de longe como nós estamos vendo mas as demissões estão ocorrendo porque a lei agora permite a demissão antigamente antigamente que eu digo há 20 dias atrás para que se fizesse uma demissão em massa haveria que ter uma comunicação prévia ao sindicato um acordo com o sindicato e todo um trâmite burocrático para que isso pudesse ocorrer hoje não há mais essa necessidade isso com uma base jurisprudencial do TST do caso Embraer né doutor nada que fosse legalmente posto né exatamente mas era vamos dizer assim existia até a súmula no TST e agora a lei contraria a súmula o tribunal vai ter que editar uma nova súmula para se adaptar à nova legislação então o que está ocorrendo agora é exatamente isso é o reflexo da mudança da lei agora certamente eu acredito muito que o mercado se adapte ou seja essas pessoas que deixaram de dar aulas na universidade darão aulas em outro lugar e outras pessoas tomarão esses lugares porque se a universidade continua tendo o número mesmo de alunos mesmo número de alunos ela necessita de ter o número mesmo de aulas de horas aulas ou seja então haverá certamente uma acomodação no mercado o senhor comentou ali antes que não precisaria ter havido as demissões poderia simplesmente fazer mas essa é até uma inconsistência legal com a nova legislação sobre o que a extensão do 468 da CLT pode ou não ser interpretado como uma inovação contratual lesiva você ter um funcionário empregado e você de repente colocar ele como um contrato intermitente seria uma inovação contratual lesiva não se sabe é uma inconsistência é uma insegurança tudo é muito novo e nós precisamos ver na prática a exposição de motivos da 13467 ela é fundamentada basicamente pela ideia de modernização das condições de trabalho e por uma necessidade de segurança jurídica o que a gente agora no nosso começo de prática a gente não está vendo está se criando uma insegurança jurídica muito maior a bem da verdade alguns pontos mas vamos dizer assim quase todos os trabalhadores já parcelaram as suas férias a despeito da lei a lei proibia o parcelamento de férias e quase todos os que eu conheço parcelaram férias em algum momento da sua vida a bem da verdade ou seja esta insegurança jurídica agora não existe mais porque agora a lei permite isso tem uma série de coisas que acontecem na prática que hoje estão abarcadas pela nova legislação e são permitidas e são disciplinadas pela lei e isso traz segurança jurídica mas é claro que não existe nada perfeito e tudo vai ter que ser corrigido ao longo do trajeto o parcelamento de férias a bem da verdade era permitido em até dois períodos agora subiu para três observado um prazo mínimo só antes da gente entrar ponto a ponto vamos fechar as demissões como é que eram antes as demissões já que entramos nisso e agora? para que se fizesse uma demissão em grande quantidade de trabalhadores a empresa teria que comunicar ao Ministério Público do Trabalho teria que comunicar ao sindicato e teria que ter um relevante motivo para que isso ocorresse esse relevante motivo como não existe legislação era uma doutrina só e jurisprudência esse relevante motivo poderia ser uma quebra da empresa ou qualquer outro relevante motivo e agora não há mais essa necessidade a empresa pode demitir sem precisar dar explicações em tese segundo o texto legal sobre essas demissões que ela tem vontade de fazer antigamente existia por entendimento do Tribunal Superior do Trabalho a necessidade de intervenção sindical para casos de dispensa em massa o que mudou substancialmente foi que agora existe a dispensa do ente sindical fazer análise sobre essa dispensa em massa bom antes da gente analisar os pontos mais polêmicos eu queria perguntar para vocês na opinião de vocês se a reforma ela vai melhorar de fato as relações de trabalho e por que olha eu tenho minha opinião ela é bem diferente por óbvio do doutor eu tenho convicção de que houve uma precarização a partir de uma ideia de flexibilização eu acho que vai ocorrer um grande problema econômico no Brasil em função dessa nova legislação que vai causar um empobrecimento do trabalhador que vai passar a ganhar menos vai passar a trabalhar mais como a gente falou antes no exemplo do contrato intermitente de repente ele vai ter que ter 8, 9, 10 trabalhos para manter uma remuneração digna ou seja ele vai trabalhar mais vai ter uma redução a menor e esse dinheiro não vai ser posto de volta na economia trazendo problemas inclusive para pequenos e médios empreendedores eu tenho uma visão totalmente oposta primeiro porque eu não acredito que alguém vai trabalhar mais ele pode ter mais relações de emprego mas a quantidade de horas que ele vai trabalhar por semana vai ser iguais eu vejo que essa legislação veio trazer um pouco mais de segurança para as relações de trabalho tanto para empregado quanto empregador ampliando inclusive os direitos do empregado com relação ao empregador e trazendo a luz da lei grande parte do que já acontecia nas relações de emprego um exemplo se o empregado desistia não queria mais trabalhar numa determinada empresa se ele pedisse demissão ele perderia 40% do fundo de garantia que é a multa que a empresa tem que pagar por demissão imotivada ele perdia a possibilidade de saque do fundo de garantia e perdia a possibilidade de acesso ao seguro de desemprego agora nesta nova legislação ele pode entrar em acordo com a empresa ele vai ter acesso a 80% do seu saldo de fundo de garantia vai receber metade ou seja 20% da multa e vai poder continuar a sua vida dali pra frente sem necessidade de entrar na ilegalidade porque muitas empresas e muitos empregados foram processados criminalmente por ajudar a praticar uma fraude que era mentir que havia sido demitido sendo que não havia sido demitido é outro ponto da reforma que eu considero uma chancela da fraude porque antigamente ocorria a gente sabe ocorria muito acordo para dispensa para que o trabalhador pudesse acessar o seguro desemprego enfim mas diferente é que eu vi um ministro do TST falando que perdão não foi um ministro do TST foi um juiz do trabalho falando que se até casamentos acabavam por mútuo acordo que tirar um contrato de trabalho só que na minha opinião um contrato de trabalho ele encerra por motivos muito específicos e aí o doutor também pela experiência prática a gente pode se alongar nisso mas quem opta por encerrar o contrato de trabalho tem que assumir a sua responsabilidade e o que a gente vê muito na justiça do trabalho são os trabalhadores pedindo a reversão de um eventual pedido de demissão né porque de uma forma ou outra durante o contrato de trabalho eles foram condicionados a fazer o pedido de demissão senão seriam despedidos por justa causa enfim né o que que impede hoje digamos e aí eu paro do mau empregador né doutor o bom empregador ele não vai estar na justiça do trabalho né o que que impede ele de forçar também a fazer esse mútuo acordo né pra encerrar o contrato de trabalho doutora o que que impede as relações humanas elas podem ser éticas ou sem ética não existe não existe uma previsão legal pra que todo mundo seja ético e se houvesse ela seria inóqua então não esse é o tipo de ou seja o senhor está sempre abordando a reforma da legislação pela exceção pelo mal feito ou pela pela visão distorcida ou seja nós não podemos tratar todo mundo como desonesto nós não podemos tratar todas as empresas como descumpridoras da lei nós não podemos tratar todos os trabalhadores como fraudulentos ou seja se isso ocorre como o senhor mesmo diz nas suas palavras o senhor diz isto é uma eventualidade isto é uma exceção e a exceção não faz parte da regra a exceção até no dito popular confirma a regra o que nós temos que observar é que as relações as leis elas tem que ser feitas para atitudes éticas ou seja nós temos que cumprir a legislação de acordo como ela é quando ocorre um desvio esse desvio tem que ser coibido ou até mesmo pela polícia como a polícia federal acabava processando as fraudes agora se nós formos olhar as ações trabalhistas eu não me recordo o número agora mas mais de 70 80% das ações trabalhistas eram de reclamações de verbas recisórias por que que acontecia isto e isto a nova eleição inclusive não conseguiu resolver quando uma empresa tem uma dificuldade econômica ela não consegue mais manter o seu trabalhador e não tem capacidade financeira para demití-lo o que que ela faz ela diz olha eu sinto muito vou te mandar embora mas eu não tenho como te pagar ele vai ter que ir na justiça do trabalho porque lá na justiça do trabalho vai poder haver um parcelamento dessas verbas recisórias que não existem na legislação na realidade no próprio sindicato de categoria poderia acontecer isso uma negociação com o sindicato para fazer o parcelamento dois anos depois vai a justiça do trabalho porque a gente sabe que o atraso nas verbas recisórias implica em multas então havendo o parcelamento em âmbito sindical agregando a multa fica vazia uma eventual reclamação trabalhista nesse sentido bom eu já emendo já que foi tocado já emendo em como fica a negociação agora como é que era antes e como é que fica agora mas antes eu tenho uma pergunta do Marcos Andrade de Canoas quando o candidato conseguir a prova que uma empresa não o contratou por o mesmo estar com restrição no CPF o que pode acontecer com a empresa doutor que advoga para o trabalhador é uma prova muito difícil como é que tu vai conseguir obter uma prova que tu deixou de ser admitido porque tu tinha alguma restrição é do mesmo nível de dizer que tu deixou de ser admitido porque tu é negro ou porque tu é mulher é uma prova muito difícil mas em havendo por óbvio caberia o ajuizamento de uma reclamação trabalhista pedindo o assédio o assédio moral é uma prova que a gente chama prova diabólica ou seja uma prova que é praticamente impossível da parte ter acesso a ela mas quando eventualmente pode ocorrer isso o trabalhador ele pode buscar na justiça do trabalho uma uma indenização perfeito o Everton Kerber Kerber de Porto Alegre jornada intermitente me trouxe dúvidas se um mercado tem três funcionários a empresa pode reduzir a carga horária de um dos funcionários durante um período de menor movimento não estaria este único funcionário sendo prejudicado em relação aos outros eu não consigo entender a pergunta sobre a jornada intermitente se um mercado tem três funcionários um mercado ou a empresa tem três funcionários um mercado um mercado tem três funcionários ele pode reduzir a carga horária de um dos funcionários durante um período de menor movimento eu entendo que sim não estaria este único funcionário sendo prejudicado em relação aos outros eu vou entender um mercado como ele diz uma lojinha de bairro eu entendo que exatamente a legislação vem proteger o trabalhador porque se não fosse esta redução ele seria demitido então a nova legislação vem proteger o emprego deste com a redução da carga horária dele por um determinado período ao invés dele ter que ser demitido que anteriormente só poderia através de acordo negociação com o sindicato o sindicato avaliaria a necessidade dessa empresa para ver se haveria fundamentos para que houvesse essa redução e na prática nunca ocorria porque o sindicato normalmente eu falo pelo sindicato que eu representei geralmente as empresas eram muito bem recebidas para conversar e havendo de fato a necessidade que 99% dos casos era financeira se fazia justamente para preservar o posto de trabalho perfeito como eu disse eu queria que vocês falassem sobre como é que fica a negociação e aí eu já emendo com a pergunta do Fábio Silva aqui de Porto Alegre gostaria de saber como funcionará a questão do acordo entre empregado e patrão que poder inclusive contrariar a lei ou o acordo coletivo os doutores acham que os empregados terão poder para sozinhos negociar é uma questão bem controversa dessa legislação vamos primeiro com o Rafael é justamente o negociado sobre o legislado ele foi o principal vetor dessa reforma trabalhista ele foi a proposta inicial que eu vou dizer que originou toda essa reforma trabalhista porque a partir dele começaram a ser incluídos outros elementos bom a prática vai nos dizer eu pessoalmente por óbvio o doutor já deve saber a minha resposta mas eu pessoalmente não acredito nessa possibilidade de negociação se com o sindicato que era a representação de um grupo grande de empregados já era muito difícil com o empregado individualmente eu acredito que vai haver muito mais a imposição da vontade de quem é detentor do capital do que do trabalhador quem é detentor da força de trabalho bom essa negociação entre empregado e empregador ela é mais ampla do que apenas no contrato de trabalho na prática vamos analisar uma empresa agora próximo ao Natal e o Ano Novo gostaria de estender a jornada de trabalho durante um período anterior para poder dar a folga entre o Natal e o Ano Novo anteriormente a nova legislação alteração legal teria que pedir autorização à chancela do sindicato agora não há mais essa necessidade a empresa pode estabelecer um banco de horas diretamente com um único empregado ou com um conjunto de empregados com prazo de duração de seis meses com uma liberdade e uma liberalidade muito maior isso traz segurança para as duas partes e benefício demais para todas as partes envolvidas sobre essa negociação entre patrão e empregado que possa contrariar a legislação ou contrariar a norma coletiva existe algumas regras por exemplo o trabalhador que tenha curso superior tenha terceiro grau tenha salário superior a duas vezes o teto do INSS que hoje daria em torno de salário superior a 22 mil reais este trabalhador pode negociar aquele trabalhador que não tem curso superior ou tem salário inferior a isso não tem essa capacidade jurídica ou seja aquele trabalhador que ganha acima de 20 mil reais por mês e tem um nível superior eu tenho certeza que ele saberá negociar para si muito melhor do que o sindicato negociaria para ele ele vai saber medir e sopesar o que é bom para ele sob pena de perder o emprego ou manter o emprego ou até para poder obter alguma vantagem em uma remuneração diferente então eu vejo que toda esta segurança jurídica que dá a possibilidade de negociação entre patrões e empregados sem a necessidade da chancela do sindicato torna a vida mais ágil como de fato ela tem necessidade de agilidade porque muitas vezes os acordos principalmente nesse período do ano aconteciam após o Natal e o Ano Novo ou seja a gente não conseguiu legalizar as suas atividades a bem da verdade a gente e aí eu reverto para o senhor todas as perguntas que o senhor me fez no sentido da exceção à regra quem hoje no Brasil ganha 22 mil então ninguém vai negociar então ninguém vai negociar porque a legislação só permite que esses negociam na realidade a legislação é bem expressa nesse ponto a gente está falando ali do 611a que ele entabula um rol de possibilidades 444 parágrafo único e o negociado sobre o legislado a bem da verdade 611a e o 611b que diz o que pode ser modificado na negociação e o que não pode ser modificado que é o negociado sobre o legislado então ali no que pode ser negociado diretamente com os trabalhadores ali a gente tem a dispensa coletiva que a gente estava falando agora há pouco o enquadramento sindical troca de feriado e aí a gente vai para o 611b que fala o que não pode ser alterado por negociação coletiva e aí me parece muito conversa de elevador assim né porque eles falam olha não pode ser alterado o salário mínimo coisas básicas não pode ser reduzida a alíquota da FGTS coisas básicas nosso programa está encaminhando para o final mesmo por óbvio nós não poderíamos citar ponto a ponto aqui né de tudo que mudou teve férias descanso para almoço banco de horas contribuição sindical deslocamento entre outros pontos além dos que já falamos aqui eu queria que vocês fizessem as considerações finais a respeito da reforma então ou citando um ponto que vocês acham que é destaque aí ou falando ainda a respeito do quanto ela deve vai melhorar realmente as relações ou não como já foi falado aqui enfim a conclusão consideração final aí 30 segundos bom nós vivemos um momento declaradamente de ruptura democrática né uma legislação que foi promulgada por um congresso que não tem representatividade a OAB a Ordem dos Advogados ela se manifestou contrária principalmente pela forma como ela foi proposta né sem um chamamento da sociedade para discutir né essa lei 13467 ela se revela verdadeiro diploma alterador de todo direito do trabalho no país e ela vem totalmente na contramão de ganhos que os trabalhadores vinham tendo nos últimos anos né e aí eu cito as dispensas discriminatórias a estabilidade da grávida mesmo no contrato a termo né e certo e e não e para encerrar gostaria de dizer para o trabalhador que mesmo que ele se sinta com direito violado que ele não tenha medo que ele procure um profissional que vai poder instruir ele de forma adequada 30 segundos Bom eu vejo que a legislação veio trazer um pouco mais de modernidade e luz sobre as relações do trabalho e isso vai ser sentido ao longo do tempo com a melhora das condições de emprego e de empregabilidade de todo o trabalhador e vem trazer o Brasil para um pouco mais da modernidade econômica porque nós vemos que nos lugares onde não existem essas restrições tão absurdas como no Brasil nas relações de trabalho existe maior liberdade de contratação maior liberdade das formas como as pessoas negociam as suas relações de trabalho as economias são mais pujantes os trabalhadores são melhores remunerados as condições de trabalho são melhores e o Brasil finalmente está começando a avançar e caminhar nesse sentido então numa visão de longo prazo e de ampla conjuntura eu vejo que todos serão beneficiados com a alteração Muito obrigada aos nossos convidados esperamos que tenha gostado e esclarecido aí alguns pontos para você uma boa noite Boa noite Bete tchau tchau pesqu onions tchau e etc tchau eih tchau Obrigado.